Oi pessoal, beleza? Bora estudar. Neste vídeo a gente vai resolver uma questão de concurso público recente, 2022, na verdade é zerada, novinha, novinha aí, da banca Funesp, né? Vamos lá. O gráfico a seguir apresenta informações sobre os salários brutos mensais pagos aos funcionários que trabalham em determinada empresa. Está aqui o gráfico aqui. Bora ver o que ele quer para poder analisar o gráfico. Sim, bem mais rápido. Com base das informações apresentadas, é correto afirmar que o total em salários brutos que essa empresa paga mensalmente aos seus funcionários é de... Uma dessa aqui, né? A, B, C, D ou I. Olha só. Tá muito fácil, não tá? Bora ver aqui o gráfico. Número de funcionários aqui, na vertical, não é isso? Na horizontal, salários pagos mensalmente. Ó, R$ 1.500,00. Quantas pessoas recebem aqui, ó? Não tá pro 11 aqui? Tá 11, tá? 20 é 11. 10 é aqui, 12 é aqui, tá no meio, né? 11. Então, posso fazer o seguinte, né? De 11 pessoas, cada uma recebe R$ 1.500,00, ok? Mais R$ 2.000,00, quantas pessoas recebem? R$ 8,00. Então, tem 8 pessoas, cada um R$ 2.000,00. Mais R$ 2.500,00, cada pessoa, quantas pessoas? Aqui, ó, tá entre o 6 e o 4, que é o 5. Então, aqui, 5 pessoas, cada uma recebe R$ 2.500,00. Mais R$ 3.000,00, quantas pessoas? 2 pessoas, né? Cada uma, 2 pessoas, cada um R$ 3.000,00. O único que achar é o total, é só fazer essa fontinha aqui, ó. Quanto é 11 vezes esse R$ 1.500,00? Se fosse só 10, ó, 10 vezes R$ 1.500,00, dá R$ 15.000,00. Ainda tem mais uma vez R$ 1.500,00, dá R$ 16.500,00. R$ 8.000,00, dá R$ 6.000,00. R$ 5.000,00, dá R$ 12.500,00. R$ 2.000,00, dá R$ 6.000,00. Olha só. R$ 16.500,00, com R$ 16.000,00, dá R$ 32.500,00. Mais R$ 12.500,00, olha aqui, ó. R$ 2.500,00, para cá, dá R$ 35,00,00. E ainda sobrou R$ 10,00, R$ 45,00, R$ 45,00, mais R$ 6.000,00, dá R$ 51.000,00. Essa é a folha de pagamento da empresa mensal, não é isso? Que é a letra, letra B. Então, ok, obrigado e até a próxima.